Olá Game Manegos, Rufino na área para mais uma análise Amigos e amigas, esse é o nosso novo parceiro, o Max Gameplay Foco total em Playstation, tá? Então qualquer tipo de informação Baixe um jogo com bug, pra sempre, promoções Pode estar conferindo com o nosso parceiro, tá? Inscreva-se no canal dele e inscreva-se no nosso Forte abraço O título de agora chama-se Astral Ascent Todas as informações do jogo na descrição do vídeo Não esqueçam, deixem aquele like pra nos fortalecer Vamos lá Então vamos lá, selecione sua constelação Então vamos Virgo Certo, é a nossa Muito bonita abertura Aqui, algumas informações Então vamos iniciar Trilha dele, bonita, hein? Bonita música aí de abertura e tal É, o Virgo é o meu Triste, sabe o que que é, gente? Você vê, os caras tem idioma em todo quanto é idioma possível, tá? Todas as localizações Não tem em português Ó, eu vou pular porque essas coisas aqui eu não sou muito paciência E só que tira a dinâmica da análise Então eu vou pular e posteriormente, caso vocês venham a comprar o jogo, jogar Aí vocês lêem tudo, assistem qualquer tipo de animação e tal Vou pular bem rapidinho aí Pra gente conseguir mostrar o jogo, né? Porque não adianta também te ficar lendo texto Perder um baita de um tempão E o jogo que é bom Vocês não verem Ficar um vídeo muito extenso, cansativo, não é legal Ele tem, não sei, parece que é um gráfico meio pixelado, né? Oito bits Mas bonitos personagens, hein? Ó, lindo, hein? Que legal Nossa Eu duvido até que isso aqui seja uma pequena produção Não parece, não, viu? Parece ser um jogo mesmo Independente do gráfico e tal De uma grande produção Então, ó O A pula Duas vezes o A ele dá o pulo duplo O B parece ser o tipo de um botão de evasão, sabe? Na batalha e tal Você aperta ele Desvia de golpes, de movimentos Eu apertei o Y Acionou um negócio ali Porém, não mudou nada E o X é o ataque Certo Então o Y é um especial Legal Legal Então vamos lá Beleza Show Desafio completo Agora eu vou enfrentar inimigo de verdade Ah, tá bom Então, ó lá Tá bom Beleza Ó lá Salto duplo Confirma Aí é bom Aí é bom, hein No próprio ar eu vou e aperto de novo E ela pula Legal Uma esfera Então deve ser algum poder aí, ó Deve ser onde entra ali A alavanca esquerda A alavanca direita Tá bom Certo Coletei, ó Left button Ele dá um preview Vou equipar logo, né Ficar nessa enrolação Então, ó Eita Então O legal desses jogos Que eles fazem uma introdução bem rápida Você já aprende tudo que tem que aprender E jogando, né Não fica muitas vezes naquele negócio Recarregar minha vida Reeling shot Vou pegar Ah, tá aí, ó Ah, tá aí, ó Ah, tá aí, ó Ah, tá, ó Tem que usar, ó A alavanca direita Aproveita e recarregar tudo ali, né Pronto Full recovery Doze de experiência I can't say We work with the old The only way Fine Fine Ah, que legal Aqui, eu dou um super salto Olha os passarinhos Legal, hein Nossa Alguém aqui Acho que é ali em cima, hein Encontre a coruja Find the old Olha a coruja I'm feeling excellent Before you go Hey, um I'm Well We both need I can drop you Pachacham Pachacham Legal, você alterna entre os personagens É legal esses jogos, viu Vamos conversar com ele Então, o right Ele muda Agora vou jogar com ele Ele tem, claro Outros poderes, né Vamos conversar aqui com A coruja Vamos ver como é que se Oxa Ferradão, hein Tá aqui Select spell To charge order Ah Tá bom Beleza Vou nele aqui, né Aqui, ó Então, vamos lá Oxe Me equipou Equipe spell Tá bom Ah, tá bom Tá Ah Já equipei Na verdade Vamos pro seguinte Aí Não, vamos lá Ah 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 Ali Ah Ah, eu gostava mais de jogar com ela lá, viu? Ela era mais bacaninha lá, tinha uns poderes muito mais. Que legal, que jogando. Muito bom. Você vê que às vezes você... Assim, eu não vou desqualificar o jogo, tá? O jogo realmente, ele é muito bonito. Mas às vezes você não precisa, assim, de... Assim é melhor, hein? Você não precisa, assim, às vezes, de grandes gráficos e tal. É um jogo realmente que até empolga jogar ele. Ó, recarregar a vida. É, o legal são os elementos de RPG, né? Acho que, assim como... Ó, um negócio ali, tira a vida, caramba. Ele tem até os lancezinhos de Prince of Persia lá, ele se agarra nos negócios. Já é pra mim abrir? Ah! Tô! Tô! Tô crescendo! Poderia ter matado aqueles inimigos com ele. Boa! 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 Chega! Ele tem que legal, ele tá aqui. Hmm... Where to go? A mensagem do jogo... Uh... Uh! 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 Certo! Certo! Quer uma luta? Legal Essa chave aí, acho que é o que? A função dele é abrir os portais? Deve ser alguma coisa assim Olha lá, Fight Room Dificuldade O que você ganha Queridos amigos e amigas Eu acho que já deu pra gente chegar A um veredito do jogo Então vamos lá, vamos ser breve Construção de cenário muito boa A mecânica ali se desenrola super bem Jogabilidade maravilhosa Principalmente se você jogar Com o auxílio de um joystick Aí o jogo ele Sabe, ele flui assim Maravilhosamente Bem Gráfico dele Pelo estilo gráfico dele do jogo Assim, pode parecer Simples Para alguns que olharem assim De cara Mas o jogo ele é muito bonito Sabe, ele tem uma profundidade Do cenário O gráfico Existe um capricho muito grande Aí na construção do cenário Aí no desenho do cenário Tá Então da minha parte Assim, o que eu posso falar pra vocês? É um jogo Altamente recomendado Pode comprar Que você vai ter A sua diversão garantida Aí que realmente Assim, pra mim aqui A gente tem que fazer A análise Geral do jogo Porém É um jogo Que eu jogaria aí Tranquilamente Aí até o fim dele Aí Tá bom? Então ó Recomendado Não esqueça Inscreva-se no nosso canal Compartilhe com seus amigos Pra eles conhecerem Também o jogo Comente O que vocês acharam Do jogo Tá E não esquece Daquele like Pra nos fortalecer Tá bom? Então vamos ficando por aqui Forte abraço a todos Tamo junto